Fala galera, beleza? Tô aqui pra convidar vocês pra um evento muito top que vai arrolar de Clash com a gente, com mais outros youtubers da galera do Clash, galera. Vai ser muito top, vai ser aqui em São Paulo, na Barra Funda. Maior evento de Clash do Brasil. Maior e único evento totalmente de Clash com youtubers de Clash. Vai ter campeonato com gema, campeonato de time, vai ter quiz, vai ter zoeira no palco, vai ter muita gente do público indo no palco, vai ser muito bacana. E todas as vezes que quiserem encontrar a gente, a gente vai dar total atenção pra vocês, então não se preocupem que a gente vai lá pra isso, tá? Então a gente quer encontrar vocês. É só pra atender vocês, zoar, vai ter quatro DJs, vai ter muito legal comida, bebida. Lembrando, né, até o dia 30 de junho tem desconto no ingresso, então aproveita a oportunidade. É, vai tá aqui embaixo o link, né, Gustavo? É, vai tá aí embaixo. Clica aí embaixo na descrição, o link vai tá aqui embaixo, vai direto pro site, já garante seu ingresso, vai com seu pai, com sua família toda, que vai tá muito legal pra todo mundo curtir, beleza? Bora pra gente, né? Valeu, bora pro vídeo, nóis. Fala, galera, beleza? Bruno Cash na área, mais um vídeo pra vocês. E novamente com o Gustavo aqui comigo, aqui em casa, mano, da hora, da hora. É verdade, a gente vai invadir aqui. É isso aí, nós estamos indo no Green Tech Show daqui a pouco, então ele veio pra cá, a gente vai junto. E é isso aí, a gente, eu abri, eu acordei antes do Gustavo, falei, vou lá abrir uns baús e colocar uma gel pra poder comprar um baú que apareceu. Olha, olha, olha o que aconteceu, cara. E aí apareceu isso? Só apareceu o Mago Elétrico no baú de madeira, cara. No baú de madeira, irmão, nunca, mano, eu não lembro da última vez que eu ganhei, não lembro. Mano, a última vez que eu ganhei lendário no baú de madeira foi lá na casa. Cara, eu sempre abro eles, tipo, passando. Eu sempre passo tudo e já era. É, pois é, aí apareceu o Mago Elétrico. Aí eu apareceu, eu falei, mano, aí eu corri e Gustavo, apareceu o bagulho da hora. E é uma das melhores lendárias atualmente. É, porra. É, tipo, ele canterá tudo. E a minha tá no nível 2, precisava mesmo colocar, tem algumas aí pra poder... Cara, e vai ser da hora, porque a gente ganhou essa lendária, não deu nem pra ficar comemorando com nenhum louco, Por que, mano? Não, ele vai ter mais lendária, vai ter mais lendária, né? É, vai ter mais uma lendária nesse vídeo, porque apareceu um baú muito top lá na minha loja. Cês já imaginam? É, é. Então vamos lá, vamos pra ele gostar, vamos lá. Não, detalhe, acordei assim, brunoclagem gritando, lendária, lendária. Mano, eu fiquei, tipo, sempre ficando gravando, velho, como assim? Imagina se você acordava com um grito de lendária, tipo, lendária. Pois é. É, aí ganhamos essa lendária aqui, Mago Elétrico, que agora a gente vai abrir um outro baú que apareceu pra ganhar mais uma. Vamos ganhar. Mano, vai fazer um spark pra você que nem vi. Não, não, não. Pô, seria bom se tivesse mais um Mago Elétrico, hein, meu? Seria, porque ele é bom e você precisa. Ou bandida ou bruxa sombria. Mineiro também, porque o mineiro meu é nível 2 ainda, tem que passar por 3, tá quase. Como que tá a sua bandida, a bruxa sombria? A bruxa sombria tá 2. Ah, tá. E a bandida acho que é 1 ainda. Não, a bandida é 1. A bandida é pra você ganhar, que ela tá no meta. Ela tá forte, é, verdade. Tá bem forte. Cê tá usando, né? Eu tô usando. Então, beleza, vamos lá, vamos abrir aí. Esse aqui já foi, já fiquei feliz e é isso aí. Comemoramos. Aí, ó, esse foi o baúzinho que eu ganhei. Nossa, morteiro, cara. Mano, zica, zica, zica. Só que tem uma ideia, eu tô com 3 decks de bandida. Cê é, louco. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho nenhum baú aqui, vocês viram. Então, o baú tá aqui no fundo. E a cidade, cadê as gemas? Cadê as gemas? Então, tá sem gemas. Ah. É o seguinte, eu vou comprar agora, vocês já vão ver a mágica aí já com as gemas. Vamos lá. Vamos lá, galera, é isso aí. Já compramos as gemas, agora é hora de abrir o baú. Spark. E gritar lendário é pra ver tu aí. Mano, eu vou ficar sem voz, mano. Não vou conseguir narrar o torneio hoje. Spark. Mano. E Spark. Vamos lá, quer abrir? Abra o que você quer, quer abrir? Pode abrir, pode abrir. Meu Deus, tá vendo, tá vendo, irmão? Vamos lá. Lá vai, hein? Lá vai. Vai vir Spark. Mentira. Meu Deus, baú lendário. Imagina se vier, já era, né? E, mano, são 9 da manhã. Vai acordar a criança inteira aqui. Vamos, 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 vamos. Roda, 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 roda. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. LENDÁRIAAA. Boa. Uma princesa. Boa, mano. Olha lá, tem um com 6, dá até melhor. Pode melhor, tá melhor, mas é uma princesa que tá boa. Uma princesa. Você usa? Eu uso, eu uso. Ah, então tá bom. Às vezes eu dou uma utilizada na hora que é boa. Vamos ver se a gente sabe um deck de princesa e maga eletrica. É, então a ideia é fazer um deck de princesa com maga eletrica e fazer uma zoeira só rapidinha pra gente fazer uma... Vai ser deck bait, tá? Já vou te avisando. É, tem tudo a ver. Vai ser deck bait. Manda bala, manda bala, manda bala. Ele vai mostrar, ele vai montar ali. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cavaleiro. Eita. Deck bait, tá? Eu tô avisando, é deck bait, é deck bait. Duas horas depois. Eita, deck totalmente bait. E aí, Brunão, como que você vai usar esse deck? Meu Deus, vou chorar, vou chorar. É, vamos lá, vamos ver o que vai dar prazer aí, né? Eu quero ver com o que o Bruno... Eu não jogo, eu não costumo jogar. Eu costumo jogar com deck pesado, então vamos lá, vamos fazer uma zoeira aí, vamos ver como vai ser, né? Eu dei umas treinadas no deck bait, mas antes de tudo, vamos pra essa princesa, porque, ó, você tem 6 lendários dela e ela ainda tá no level 2, coitada. Não, não pode, vamos pro 3. Vamos pro 3. Valeu, por favor. 20 mil, princesinha, nível 3. Agora ela não morre pra troca no level 1. É, boa. É verdade, isso é bom. Então, ó. Isso é bom. Você pegar um pará... Então, ó, na verdade, talvez ela morra, só que eu não... Enfim. É, bom. Vamos que vamos aqui. Boa sorte. Garde também pra melhorar, mas... É, é bom você usar. Vamos melhorar, vamos melhorar. Você vai usar, vai usar. Vamos lá, vamos lá. E é uma carga... Isso aí, é uma rara muito boa, tá? Gastando um dinheirinho aí, né? Nível nobre. Um pouquinho só, depois você pega uns... Beleza, vamos lá. Vamos... Aonde eu vou? Aqui o... Tá, vai no multiplayer mesmo. Meu Deus, vai dar bosta. Vai dar bosta. Vamos... Eu vou te dar uma... Eu vou te dar um guia enquanto você joga. Beleza, beleza. E vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. E... Ah, encontrei um chinês, né? Chinesinho, que é bem fácil. Pra sua sorte... Vai, primeiro... É... Goblin com dardo e mineiro. Combinho, combinho é básico? Não, primeiro... Mineiro antes. Tem que ser rápido que o Goblin com dardo, ele é muito rápido. Vamos, vamos, vamos. Tá. Será que dá? 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 Bateu, bateu. Você vai usar o cavaleiro pra counterar a mosqueteira. Coloca a princesa pra ajudar a... Ih, cara. Torre inferno. Ah, errei. Bruno, você é muito ruim com... Ah! A mosqueteira. Tá batendo, tá batendo. Mano, não deu, não consegui me defender muito bem. Ok. Mas beleza, vai. Agora, você vai aproveitar que esse cavaleiro tá vivo... Me confundi com o negócio. E você vai colocar a princesa atrás dele pra dar uma defesa. Ok. Vai destruir aquele canhão, mas provavelmente ele vai morrer. É. Ah, ele morreu, ó. É. Calma. Ó, seguinte. Coloca o Goblin com dardo pra matar o canhão na ponte e depois você coloca o... Não, não vai pegar. Não vai pegar. Ah, não vai pegar. Não vai pegar. Ah, mas ele vai lá. Mas coloca o mineiro. Dá na boca. Mineiro. É, tinha que ter sido um pouquinho mais rápido. É. Cara, eu não tô acostumado a jogar. Tá, esse deck você tem que jogar muito rápido as coisas. Eu se concentro mais. Vamos lá. Agora, é... Meu Deus. Vai tronco, manda tronco pelo menos. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Nossa, tá difícil. Bruno, me feirei. Rapidez isso aí. Não, não consigo jogar rápido. À toa aí, Bruno. Já foi tudo. Mano, eu não sei jogar com isso. Meu amor de Deus. Eu vou falar pra vocês. Quando você tá acostumado com deck pesado, você pega um deck base pra jogar. Não, olha, você é o que é muito diferente. Finalmente diferente o jogo. Agora, Goblin com o Dardo atrás do Cavaleiro, que ele vai dar uma tancada. O problema é se ele colocar o canhão. É. Eu acredito que não. Tá, tá. Ai, caralho. Ele vai começar um combo de corredor do outro lado. Vai, caralho. Não, pelo menos não. Tenta economizar Lichir. Porque agora você tem que defender porque ele não tem um combo muito pesado. E tá virando um minuto ali, ó. Espera o corredor chegar mais perto, aí você coloca em perna. Nossa, já vem com tudo antes. Vai, coloca agora. Agora, o Magalético. Boa. No. No, ele errou. Ainda bem que ele errou. Vai, agora o Cavaleiro. Ai, caralho. Toma, meu Deus. Vai, calma. Espera carregar o Lichir porque você vai ter que colocar o Goblin com o Dardo também. Vai. Vai. Beleza. Agora coloca. Nossa, é muito rápido. Ah, uma beleza que vai calderar. Eu sempre uso o tronco, mano. Cara, é. Você tem que fazer gastar o tronco de algum jeito. Beleza. Ele vai jogar a bola de fogo e pegar o Magalético. E agora. Nossa, matou, mano. Você vai. Ah, mano. Mano. Mano, é isso aí. É isso aí. O que é isso, mano? É isso mesmo. Como é que você joga com esse deck rápido? É muito rápido. Você é louco, mano. Vai. Coloca o Goblin com o Dardo aí. Coloca uma... Nossa, eu gostei. Não deixa o Goblin com o Dardo. Só isso. Meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Sai daqui. 2, 1. É, galera. O negócio ficou louco, realmente. Gente, eu não consigo jogar com o deck leve, cara. Tem que ser muito pesado. É muito rápido. Gustavo tentou me convencer, mas não consegui muito, não, galera. Eu vou treinar um pouco mais aqui com o Gustavo e depois a gente vai voltar com outro vídeo. De deck leve. É. A vingança. Ele vai mostrar como joga de verdade. A vingança. Ele vai mostrar tudo certinho. A vingança. Vai pro canal dele, se inscreve lá que vai ficar da hora. Vamos. É isso. É isso aí, rapaziada. Valeu. Um abraço. É nóis. Fui. Tchau. Fala, galera. Beleza? Tô aqui pra convidar vocês pra um evento muito top que vai arrolar de Clash com a gente, com mais outros youtubers da galera do Clash, galera. Vai ser muito top. Vai ser aqui em São Paulo, na Barra Funda. Maior evento de Clash do Brasil. Maior e único evento totalmente de Clash com youtubers de Clash. Campeonato de time. Vai ter quiz. Vai ter zoeira no palco. Vai ter muita gente do público indo no palco. Vai ser muito bacana. E todas as vezes que quiserem encontrar a gente, a gente vai dar total atenção pra vocês. Então não se preocupem que a gente vai lá pra isso, tá? Então a gente quer encontrar vocês. É só pra atender vocês, zoar. Vai ter quatro DJs. Vai ter muito legal comida, bebida. Lembrando, né? Até o dia 30 de junho tem desconto no ingresso. Então aproveita a oportunidade. É, vai estar aqui embaixo o link, né, Gustavo? É, vai estar aí embaixo. Clica aí embaixo na descrição, o link vai estar aqui embaixo. Vai direto pro site. Já garante seu ingresso. Vai com seu pai, com sua família toda. Que vai estar muito legal pra todo mundo curtir, beleza? E hoje nós grita pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E aqui são as medidas que estão arrependidas. Eu tô tirando onda. E que vida me...